Já estamos de volta, 11 horas e 23 ao vivo, programando a comunidade nessa quarta-feira intensa. E hoje é o que? Hoje é o dia do quadro na minha casa agora. E hoje a nossa equipe está, sabe onde? No bairro da Paz, na zona centro-oeste. E pra ganhar prêmio, você tem que saber qual é a senha. E a senha de hoje é a pergunta. Qual o nome da loja que leva prêmios no quadro na minha casa agora? Variedades Salmo 91. Olha aqui, tá aqui a colinha. Variedades Salmo 91. Alô, bairro da Paz. E é pra lá que a gente vai agora, dona Nilza? É pra lá que a gente vai com o Emerson Santos, ao vivo, de lá do bairro da Paz. Alô, Emerson. Olha aí, ó. Já tá a galera ali, ó. Olha aí, ó. Meninada. Faltando aula, hein? Isso mesmo. Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia, Bruno. Estamos ao vivo aqui do bairro da Paz. Esse bairro maravilhoso aqui na Comandante Paulo Valério. Nessa principal, uma das principais aqui deste bairro. Porque hoje tem um quadro na minha casa agora com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. Daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas ruas aqui, levando os prêmios maravilhosos da loja Variedade Salmo 91. Aí nós temos a senha. Então fique ligadinho aí, você que é morador daqui do bairro, fique ligado aí. Essa senha é pra você, é claro, concorrer aos prêmios. Não só você, como o vizinho da direita, o vizinho da esquerda também vão ganhar prêmios da loja Variedade Salmo 91. O quadro na minha casa agora é todas as quartas e sextas-feiras. Ao vivo, de algum ponto da cidade de Manaus, de alguma zona de Manaus. Sexta-feira tem um quadro também, que daqui a pouquinho, no final do programa, Márcia e Bruno vai falar pra você qual o bairro que eu estarei na próxima sexta-feira. Por enquanto tá tudo tranquilo por aqui? Tem um pessoal assistindo ali, tudo bem? Tem um pessoal ali no restaurante assistindo também, um pessoal ali no comércio também assistindo a programação, o programa da comunidade. Olha, tem uma audiência perfeita e grande aqui no bairro da Paz, viu? Eu continuo por aqui, daqui a pouco eu volto, volto com vocês aí no estúdio. Bruno e Márcia, é com vocês. Obrigada, Emerson. Eita, o que será que Emerson Santos vai aprontar no bairro da Paz, hein? Vai aprontar, eu só sei que ele vai entrar na casa dos outros. Agora tem uma entrevista especial aqui no programa. Tem, são 11 horas e 25 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem mais uma conversa que eu vou ter com o querido Hilton, no Oscar da Segurança Pública, onde a gente sabe aqui que personalidades do Amazonas são agraciadas com esse super troféu e que esse ano acontece a sétima edição. Eu tô recebendo aqui o Hilton, que tá ali acertando os últimos, que tá querendo comer a comida da Ed. Vem pra cá, Hilton, come a comida da Ed. Não come. Não tá cheirosa? Tá cheirosa, né, Hilton? Bom dia, tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Quer comer comida assim, de qualidade, vai lá no restaurante dela, que fica bem ali na Maripiranga, viu? Antes do Bola Evar. Por conta do Segurança agora, a diretora vai pagar. Olha, a mulher do dinheiro tá aí, a Cristiana Dinero tá aí. Cris, tu que vai pagar, Cris. Cris nem tá sabendo, coitada. Coloca ele cada enrascada, Cris, né? Quem a gente tá recebendo hoje? Nós estamos recebendo. Eu já sei, mas eu tenho que perguntar que faz parte do script, tá, gente? Então, o sétimo Oscar da Segurança e da Cidadania, hoje nós vamos tratar com a câmera? Essa daqui, sempre fala pra ela, oi pessoal, essa é a tua. Muito bem, oi, tudo bem? Essa informalidade é o que faz de você a madrinha da segurança. É, né? O sétimo Oscar da Segurança e da Cidadania, hoje nós vamos falar dos homenageados da Polícia Militar. Como não podemos trazer todos? São dez homenageados da Polícia Militar. Nós vamos trazer um jovem oficial, que é o símbolo dessa nova geração. De oficiais, estamos homenageando a todos os policiais militares que fazem o juramento de doar aquilo de mais precioso que Jesus Cristo nos deu, que é a vida. A vida. A vida. Você falou tudo, viu? É o maior juramento que um ser humano pode fazer, é dizer o seguinte, eu vou doar a minha vida em defesa da sua, do seu filho, da sua esposa, da sua família. Que é o policial militar, civil, federal, rodoviário, em especial o policial militar, por quê? Porque é aquele que é a presença do Estado, 24 horas, sete dias por semana, 365 dias. Isso lá em Tabatinga, isso aqui em Manaus, então o policial militar, eu como policial civil. E tá cara a cara ali com a... Tá cara a cara, é o primeiro, é o primeiro atendimento do Estado. Vamos chamar o Capitão Alberto Neto, que tá aqui, tava querendo conversar com a Avenida por conversa, depois. Depois a gente vai comer almôndega de arroz. Tudo bom, Capitão Alberto? Obrigado, obrigado pelas almôndegas. Eu tô com fome já. Que policial come, rapaz, é uma brincadeira. Calil vai perder o almoço dele hoje, viu? Como é o nome do cabo que você tá acompanhando? Isso, é o Cabo Alã. Cabo Alã, gente boa. Cabo Alã, que precisa ser aqui também homenageado. Mostra o homem aí, não mostra o homem. Mostra ali, mostra ali. Mostra o homem. Vamos homenagear todos os praços, né? Todos os praços da Polícia Militar. Todos precisam ser homenageados, que eu sempre falo todos os dias, que enquanto a gente corre da criminalidade, eles vão ao encontro, vão de encontro com essa criminalidade, não ao encontro não, de encontro com a criminalidade, pra poder combater todo mundo. E o Capitão Alberto Neto, ele resgatou, ele conseguiu resgatar, porque a gente sabe que é muito difícil a vida do policial militar. E ele resgatou aquela figura do mocinho, aquela história que todas as crianças querem, eu quero ser bonzinho, eu quero ser igual policial e tudo. Ele trouxe essa humanização à profissão de policial militar, que a gente sabe que é muito dura e acaba externando isso no dia a dia, né, Capitão? É verdade, assim, nós, quando acabou o regime militar, e esses anos que passaram, a polícia foi muito hostilizada, foi muito perseguida. E a gente sofreu isso, né, sofre isso ainda até hoje. E através das redes sociais, da democratização, a gente tentou resgatar, mostrar pra população o quanto o nosso policial trabalha, o quanto o nosso soldado tá nas ruas, nas escanaviras, levando tiro pra defender essa cidade, onde o crime, né, realmente tomou de conta do nosso país. Nós, por exemplo, temos uma média de sete homicídios por dia. Sessenta mil durante o ano, não é brincadeira, né? Como se o soldado jogasse uma bomba atômica. É uma guerra. Então, e o nosso policial tá dentro dessa guerra, né, tá arriscando a nossa... Tá no olho do furacão. Tá no olho do furacão, arriscando a vida dele pra não deixar que o caos se estabeleça, como aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente não quer deixar que aconteça aqui no nosso estado. Quem tem que mandar é a polícia, eu digo isso todos os dias no nosso programa da comunidade, e eu acho muito interessante, porque o Capitão Alberto Neto, ele é muito atuante nas redes sociais. E as redes sociais, elas precisam ter aquele resultado positivo na vida de todo mundo. Não é um local que onde você vê, as vezes fofoca ou vê, não. Você vê ali, justamente, a família. Você vê aquela representação da família. Eu tava acompanhando sua rede social no Instagram, seu perfil, e eu vi lá ele falando uma vez ali, eu já vou te dar a palavra, tá, Ailton? Porque tu sabe que a pessoa fala, né? E aí ele viu lá, estávamos aqui passeando, não me lembro qual era o bairro, e atendemos uma ocorrência, e era o aniversário de um adolescente, que tinha o sonho de ser policial. O bolo dele era da polícia, tinha lá um policial no meio. Eu achei aquilo o máximo. Que resgate, né, de hoje os nossos jovens quererem ser policiais militares. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Vamos aproveitar e eu vou lhe falar, quando eu conheci o primeiro trabalho do capitão. Ele fez um excelente trabalho naquela área dos educandos, da feira. Você sabe quando é um grande comandante? Quando você chega com o vendedor de peixe, que é o comandante da área. Ele diz o nome. Por isso que a nossa equipe, a Cristiane, os sindicatos que fazem parte da comissão, nós vamos lá saber. Aí o peixeiro falou assim, rapaz, é um jovem, rapaz. É um capitão, assim, o neto e tal. Não falou nada. Muito bem. Aí fomos lá na mercearia também. Aí fomos lá na igreja também. Esse sim é o papel do comandante, ser conhecido por todos. E aí ele fez o Natal para as crianças. Tem um Papai Noel, tem uma carreata, nós vamos... Tem algumas coisas que nós não podemos falar que nós mostramos no dia. Ou seja, você pode ser um policial, ser atuante, atuar com dureza contra os bandidos, mas cuidar também desse lado humano. Então, você está de parabéns em nome dessa nova geração política. Hoje, o senhor e a equipe, você está lotado lá na 26ª SICOM, que cuida do viver melhor. Um local extremamente complicado de lidar. A gente acompanha todos os dias, família, dizendo que são expulsas dos apartamentos por traficantes. Eram, eram. Eram, né? Agora tem comandante. Eram expulsas dos seus apartamentos por traficantes, pelo crime. Como é lidar com essa área que é tão perigosa? Quando eu cheguei, eu tomei realmente um susto. E a população não sabe disso. E a vantagem das redes sociais é isso. A gente esclarece. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no policial, na polícia militar. E nós já pegamos o final do produto. E quando eu cheguei no viver melhor, pessoas são expulsas. Eram expulsas, como você falou, dos apartamentos. Fizemos uma parceria com o DRCO, com a polícia especializada. Com o homicídio, vocês fizeram aquele excelente trabalho. Perfeito. O lance é trabalhar de maneira integrada, trabalhar de maneira inteligente. Então a gente conseguiu pegar um dos traficantes que expulsavam já as famílias, principalmente na segunda etapa. Só que ali no viver melhor, acho que a população não sabe, eu estou tentando mostrar isso. Não é só o viver melhor. Fora o tráfico de drogas que tem, muito grande entre os apartamentos. Temos invasões gigantescas de tamanho de uma cidade. 55 mil habitantes, mais ou menos. É, mais ou menos 50, 60 mil, só nos apartamentos, fora as invasões. E é onde os traficantes se escondem. Exatamente. Aí nós temos uma invasão chamada Monte Oreb, Paraíso Verde, onde a viatura tem difícil acesso, não consegue entrar de maneira eficiente. Então a gente tem que desembarcar. O trabalho da segurança pública fica muito complicado. Então onde o Estado não se faz presente o crime, ele vai se tomar de conta. Ele vai ter um xerife lá dentro, que será alguém do tráfico. Ele vai crescer, vai ficar cada vez mais rico, vai influenciar mais jovens. É o ciclo da violência. E a gente tem que frear enquanto ainda está no início. Nascedor, né? Exatamente. E olha, deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você que está aí do outro lado. Que na ignorância, culpa a polícia pela violência. Vamos aprender a culpar a família que veio àquele jovem, a falta de atenção, a falta de preocupação do pai e da mãe colocar na escola e cobrar, ir para a reunião da escola. Porque o adulto de hoje foi uma criança que não teve a atenção da sociedade, não teve a atenção do poder público. Então eu sempre digo isso aqui no nosso programa da comunidade, o Hilton, que é policial também, o capitão Alberto Neto que a gente vê, e todos os outros anônimos que a gente não sabe qual é o nome, mas sabe que ele está lá, que a criminalidade não é culpa da polícia. A polícia faz o que pode com as condições mínimas, porque não tem todas as condições suficientes, a gente sabe isso, inclusive está sendo motivo aí de alguns movimentos. Enfim, não é esse o ponto, a gente não vai tocar nisso. Mas a sociedade precisa entender que a criminalidade não é culpa da polícia, é culpa de uma série de ações e omissões do poder público que redundam num jovem violento e num adulto criminoso. Então vamos parar com essa história de ficar culpando a polícia. A polícia está lá para salvar, a polícia está lá para tirar a gente da criminalidade, para tirar o povo da criminalidade. Vamos falar dos homenageados? Vamos lá, tem aí os homenageados. Inclusive nós vamos passar, com exclusividade, já passamos a lista, e nós vamos pedir para o nosso amigo comentar os nomes, porque alguns deles aqui são seus colegas, que são todos policiais militares, são 10, alguns coletivos, outros individuais. Podemos colocar? Coloca o primeiro, diz o primeiro nome, Coronel Davi Brandão. Coronel Davi Brandão, capitão. Excelente comandante. Três governadores, já para o quarto governador, e ele se manteve. O que você fala do comandante? O comandante Davi Brandão, na verdade nós passamos por sete comandantes gerais, com essa briga de governo, nosso ex-governador preso, e o comandante chegou com a ideia de humanização também da polícia, tem uma grande liderança dentro da polícia militar, entre os oficiais, era uma pessoa que não era muito conhecida, mas chegou e mostrou que tem muito conhecimento, sim, e está liderando a nossa tropa. Sabemos que precisa ajustar muita coisa, melhorar muitas coisas, mas que não é culpa, muitas vezes o nosso policial quer culpar o nosso comandante geral, mas às vezes é culpa de algo muito maior, que já vem do passado, de erros, de corrupção. Tranquilo. De corrupção. Vamos para o próximo? Bora, senão não acaba hoje. Vamos para o próximo. Tenente Coronel Paiva, da Secretaria de Segurança, que organizou o Departamento Aéreo do Sistema de Segurança, com H. Não é fácil regularizar. Parabéns ao Tenente Coronel Paiva. Próximo. Diz o nome que ele coloca aí. Ele tem na sequência, pode colocar. Ele tem na sequência, ah, da Câmara. O mundo, eu fiz um levantamento, são 5 mil alunos. Não tem no planeta outro colégio com essa quantidade, lá na Newton Lins. E ela está aí, ó. Parabéns, competente, braço firme. São 5 mil filhos sob sua responsabilidade. Dade na mana, parabéns. Próximo. Esse eu vou deixar para você falar que é o seu colega. Faz um projeto social excelente, o Capitão Henrique. Capitão Henrique. Além de ser um grande policial. Ele é o subcomandante do ProERD, né? Que tem um trabalho magnífico na nossa cidade, trabalho de prevenção contra as drogas. Tem um projeto atuari, que é um projeto de jiu-jitsu, para ensinar realmente, não ensinar a lutar, mas influenciar os nossos jovens, a que não entrem no mundo do crime. Ensinar tudo aquilo que o esporte representa, que é a disciplina, a obediência. Próximo. E esse rapaz? Você conhece esse rapaz? Eu vou deixar para que a Amadinha fale. Fala aí, Alain. Qual a percepção da imprensa desse jovem oficial? Ele, ele representa tudo de bom que a polícia militar tem e traz para a gente. Tudo que a polícia militar representa na nossa família. E toda vez que a gente vê um policial militar, a gente fala, peraí, ele é bonzinho, ele é um cara que está colaborando, está ajudando. Tem que ser duro, tem que ser firme, sim, porque com o bandido, infelizmente, a gente não pode passar a mão na cabeça, que a mãe tentou e não corrigiu. Como é que o policial... Não posso nem comentar sobre isso. Deixa, fica calado, Alain. Fica... Próximo. Calma, Alain, o capitão Alberto Neto representa para mim o que há de melhor da polícia militar. Olha aí, o zap que você sabe que os carinhosos, quando chegam, resolve a bronca. A ROCAM. Mais de 30 flagrantes, flagrantes, armas, fuzis, metralhadoras, um abraço a todos eles, né? Sim, e foi lá que eu aprendi a ser polícia, fui aspirante na ROCAM. Então, lá que eu comecei a aprender como é que bota bandido no lugar dele. E tem que colocar mesmo. Isso mesmo. Próximo. E esse também da sua turma, nós tivemos numa reintegração. Laércio de novo. Ele, um cidadão, amarrou a botija de graça para explodir, ele entrou, se queimou, tirou o cidadão. Sempre presente, discreto, um grande oficial dessa nova geração, um grande capitão, né? Com certeza, ele é conhecer a nossa turma como super, porque o cara é bom em tudo, é tudo. Ele é super em tudo, né? Quem é o próximo, Newton? Próximo, esse é a verdade, é o Sargento Rudá, né? Ah, o Sargento Rudá, que trouxe artes marciais, criou a defesa do policial, um grande sargento da Polícia Militar. Ele trabalha lá no CPM. E, CPM, próximo, Força Tática. A Força Tática fez a maior apreensão da história de uma unidade da Polícia Militar. Mais de uma tonelada, lembra? Fuzis, com o Tenente Coronel, o Benfica, que você conhece também, um jovem oficial, mudou. É uma competição salutar, a competição da Força Tática com a ROCAM. E quem ganha é a população. Para entrar agora na Força Tática, tem também uma seleção, também, muito risa nos modos da ROCAM. Conhece, né, o Tenente Coronel? Sim, sim, foi meu comandante. Eu era o subcomandante até a gente entrar na 26ª CICOM. Então, realmente, são duas tropas que competem. E que ganha é a população. Isso, quem prende mais bandido vai ganhar esse mês. Então, é muito saudável. Tá ótimo. Deixa que é uma competição saudável. Sim, sim. É a competição saudável, né? Então, nós queremos dizer o seguinte. Aqueles que não puderam vir, estão bem representados aqui. Pelo Cabo, pelo Capitão Alberto Neto, e por você, que sempre é a madrinha da segurança, né? Temos certeza. Nós temos uma surpresa no final, que você vai estar presente lá. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Um destaque no Sétimo Oscar da Segurança. Olha, eu vou... Para. Eu vou dizer que sou... Eu aceito esse título. Não mereço, mas aceito, porque eu preciso admirar. Eu conheço muitos policiais militares que são pessoas maravilhosas. Eu preciso admirar essa categoria, respeitar essa categoria e parar com essa história de falar mal de policial militar. Não aceito isso. Não vou aceitar nunca, porque eu quero ver que você botar uma arma na tua cintura, o coldre, e ir lá na direção do monte de ninguém, vai, todo mundo corre dele. E o policial militar está lá todos os dias arriscando a vida dele, e com a mãe em casa, com a esposa em casa, com os filhos em casa, e todo mundo rezando de joelho para poder ele voltar ação e salve. Então, tem meu respeito mesmo, e para sempre terá. 11h40, muito obrigada. Eu queria deixar um recado. Pode deixar. É que muitas vezes a gente está aqui representando, né? Sendo porta-voz. Mas eu queria agradecer o reconhecimento por esse prêmio, e dizer que o capitão Alberto Neto sozinho não faz muita coisa, não. Então, eu quero agradecer aos meus policiais, lá, principalmente, pelo trabalho que nós fizemos lá na Segura SICOM, sargento Tamborinha, sargento Jaila, toda aquela equipe que trabalhava comigo, sargento Bizer, que ia para a rua, pegava bandido comigo, todos os policiais, o soldado, o oficial mais antigo que trabalhava junto comigo, eu devo a essas pessoas que estão sendo reconhecidas hoje. Muito bem. E nós temos para a semana, o comandante-geral da Polícia Militar e o delegado-geral de Polícia. Nós temos mais dois programas. Nós vamos trazer, que aí representa toda a categoria e instituição. E vamos para a nossa continência, né? Vamos embora? Vamos. E só para dizer o seguinte, se o policial civil ou militar, ele não é um cesto, é terrestre. Ele sai de onde? Da sociedade. Isso. Falar a polícia não. São cidadãos que se tornam, né? São cidadãos, é seu filho, é seu irmão, é seu esposo e tal. Tá certo? Então, um abraço. E nós temos uma continência em breve no livro. E hoje essa continência é especial para todos os policiais militares do Estado do Amazônia e para o Capitão Alberto Morte. Que Deus nos proteja sempre. E a gente te engaça muito a continência. Obrigada. Muito obrigada. Pra mim, né? Sempre. E eu bato pra ti. Você viu o dedinho dela? Fica tudo fechadinho. Fica certo o dedo dela, Gabriel. Tá? Tá certinho? Tá no quadrinho o quê? Tá no quadrinho. Olha aí, tá vendo? Até o final do programa, eu acerto assim, dessa mão, esse dedo, isso tudo. Obrigada, viu? Muito obrigada. São 11 horas e 42 minutos. Vocês que estão indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu já estou ansiosa por saber quem serão os próximos homenageados, mas você vai saber junto comigo quando o Hilton vier no próximo programa. Enquanto isso, são 11 horas e 42 minutos. Quem traz o recado pra gente aqui na tela? Bruninho, Bruno Fonseca. Fala, Bruno. Deixa comigo, Márcia, porque o recado agora pra quem tá em casa, o consórcio Honda é fácil e funciona. É tão fácil e funciona que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são pelo consórcio. Pra você ter ideia, mais de 5 milhões de motos já foram entregues e todo mês mais de 35 mil consumidores são contemplados, as parcelas são acessíveis. Você sabia que com apenas R$ 189,00 por mês, você pode ter uma Honda CG 160 Titan? É só com o consórcio Honda que você tem à sua disposição centenas de concessionárias em todo o Brasil, além da solidez que só o consórcio Honda pode oferecer. Viu como é fácil e funciona? Então procure já uma concessionária Honda mais perto de você ou acesse agora mesmo o site www.consórciorhonda.com.br e veja você também como o consórcio Honda é fácil e funciona. Márcia. Obrigada, Bruninho. Agora aproveita e vem logo aqui comigo que a gente vai trazer. Vem logo aqui comigo que a gente vai trazer agora a notícia pra você que tá aí do outro lado. Oi. Oi. É um amigo meu que vai ser homenageado. Eu tenho que tirar esse dedo. Eu fico botando o dedo dobradinho aqui, já me corrigiu. Vou corrigir esse dedo depois, viu? Vamos falar de paralisação? Mais uma. Mais uma paralisação do esporte público. Na madrugada de hoje, viu? Trabalhadores da Global fizeram a paralisação de advertência. Tudo pra quê? Pra comprar salário e férias atrasados. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, porque o Sinetran disse que não foi notificado sobre essa manifestação. E o Juscelio Pai vai contar pra gente o detalhe e dizer pra gente como é que foi esse prejuízo. Só 30 mil pessoas foram prejudicadas. 30 mil pessoas na Zona Norte, porque a Global Green atende a Zona Norte. São 30 linhas, não é isso que tem? 30 linhas. E a gente vai trazer pra você 196 ônibus e 30 linhas, né? E a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado 38 linhas, pra ser mais específico. 196 carros. Juscelio. Márcia e Bruno, a paralisação começou por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira. É o horário que os ônibus costumam deixar a garagem das empresas aqui da capital. Foram trabalhadores da Global Green, que opera em todas as zonas praticamente aqui de Manaus. Mas a garagem, ela está situada aqui na Zona Leste. Segundo informações do Sinetran, que é o sindicato das empresas que operam o transporte público aqui no Amazonas, por volta das 4 horas, o outro sindicato, só que dos rodoviários, impediram cobradores e motoristas de saírem com os ônibus aqui da garagem. Eles reivindicam o atraso no pagamento das férias de alguns trabalhadores aqui da empresa. E por isso, os ônibus ficaram retidos aqui na garagem da Global por cerca de 30 minutos. Meia hora. Foi uma paralisação de advertência só para alertar a empresa e chamar a atenção, segundo o sindicato dos rodoviários, dos empresários, para fazerem aí o pagamento dos salários aí das férias dos trabalhadores, que estão atrasados há pelo menos dois meses. O Sinetran, ele informou a nossa equipe de reportagem que não foi comunicado dessa paralisação de advertência e, por isso, deve acionar a justiça. Até as primeiras horas da manhã, o Sinetran não havia divulgado quantas pessoas haviam sido prejudicadas com essa paralisação de advertência da Global, mas nós percorremos algumas paradas e até que a movimentação era normal para o horário de pico. Eu volto com você aí no estúdio. É, a movimentação estava normal porque foi uma hora só de quatro e meia, cinco e meia. E geralmente os ônibus começam a circular por cinco horas da manhã. É, mas aí quem está na parada, essa faixa de pessoas aí que precisam chegar cedo, quem é diarista, quem trabalha em cafés da manhã, que precisa chegar muito cedo, ficou prejudicada. Então, a gente precisa discutir aqui, ah, foi um número enorme de pessoas? Não, mas cada pessoa prejudicada é uma pessoa prejudicada. E a gente não pode diminuir esse valor, né? Será que ainda vai ter mais paralisação? Com certeza vai. Será que vai ter mais confusão? Com certeza vai. E será que ainda vai ter mais gente prejudicada? É lá, com certeza. É a mesma novela porque, infelizmente, os empresários não tratam os rodoviários, os cobradores com decência. Preciso dizer isso porque a gente vê direitos não pagos, as atualizações financeiras não pagas, salário não pago, uma série de direitos trabalhistas que eles não pagam. E, segundo o Givenchy Oliveira, ele está dizendo, a Nilson está me dizendo aqui, que se a polícia militar parar amanhã, eles vão aderir também à paralisação da categoria, que ainda está em negociação com o governo. E a reunião que aconteceu na segunda-feira, que a Priscila Gama estava lá trazendo as informações para a gente, a reunião ficou como o que foi assinado foi abono, não foi ajuste de salário. Então, isso aí vai ser as promoções e não o abono, foi assinado as promoções e não o abono, e hoje, uma hora, tem mais uma reunião com o governo para se chegar aí a um consenso. Se não for acordado, amanhã já foi anunciada, já foi avisada, a greve da polícia militar vai acontecer. E, consequentemente, os rodoviários vão parar junto. Olha só, preste atenção só nessa situação, preste atenção no caos que vai se instalar na cidade, que se isso realmente acontecer, é óbvio que o governador vai precisar ter aí essa conversa, vai precisar receber e vai precisar discutir isso com muita propriedade, com muita participação e respeito a essa categoria, porque senão, a gente acabou de trazer aqui essa homenagem que o Hilton está fazendo à polícia militar, o que seria da gente ser polícia militar? Ah, nós não somos nada, é melhor todo mundo se trancar em casa e ainda corre o risco de entrar ladrão dentro de casa com a gente trancado, viu? Não é problema. Vai lá, vai lá. 11 horas e 48 minutos, vamos falar de comida, né, para dar uma ligada. Vai lá, vai lá. Opa, está faltando uma almôndega, foi o capitão Alberto Neto que levou? Foi? Ele estava de olho aqui, hein? Tu contou essa almôndega? Não, não contei. Olha lá, ele saiu mastigando, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ter receita. Daqui a pouquinho, né, vamos fazer uma almôndega deliciosa, quase não sai, né, Márcia? Não tem problema, não é? Super fácil, gente, super prática, você aí que, às vezes, não sabe o que utilizar, às vezes, sobra arroz, Márcia, em casa? Sobre muito. E aí, às vezes, a gente não sabe o que fazer, então, hoje eu estou trazendo aqui uma receitinha super fácil para você, então, utilizar o seu arroz nessa almôndega deliciosa. Olha, pega papel e caneta, pega logo, daqui a pouco vai aparecer aqui a receita todinha, almôndega de arroz e amendoim, imagina, gente. É daqui a pouquinho, hein? Não sai daí, não. Enquanto isso, vai ligando, porque hoje também tem o nosso agora premiado, 3307-3950. Vai pegando o papel, vai anotando e vai ligando, a gente volta já, já.